Fala aí galera, aqui é Rodrigo Vaz falando, trago pra vocês hoje uma promoção incrível do Xiaomi Mi 8, versão 6GB de memória RAM com 64GB de armazenamento, pela loja Banggood galera, saindo a R$ 1.556, link na descrição do vídeo, cupom também, detalhe importante galera, essa é a versão global com atualização via OTA, compras realizadas a partir de hoje a Banggood já vai enviar a versão global, pra você que tá buscando um smartphone top de linha, esse é o momento, essa é a hora de você realizar esse sonho, a loja tá parcelando em 12 vezes no cartão de crédito nacional com juros baixos, o Xiaomi Mi 8 vem equipado com processador Snapdragon 845, que é o mais recente, câmera dupla traseira de 12 megapixels com inteligência artificial, no site de ExoMark tem uma pontuação superior inclusive a do iPhone X galera, câmera frontal de 20 megapixels com abertura de 2.0, galera uma tela Full HD HD Plus AMOLED de 6.21 polegadas, desbloqueio facial por infravermelho, sensor de GPS de dupla frequência, fora a beleza do aparelho que ele é muito lindo galera, vai rodar em qualquer rede 4G do Brasil, seja lá qual for a sua operadora, você não vai ter problemas, então essa é a hora, galera, aproveite, não deixe passar essa oportunidade, já pega o link aqui embaixo na descrição do vídeo, clica nele, já adiciona no carrinho, aplica o cupom que é por tempo limitado galera, tamo junto, espero que vocês aproveitem, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.